Olha, a polícia prendeu o homem suspeito de invadir e roubar seis condensadores. Eles ficaram cinco horas em um galpão. E esse galpão era monitorado por uma equipe de eletrônica, né? É, 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 local, ambiente e monitorado. E passaram cinco horas. Vai lá, Marcos Aurelio. Devido de 26 anos, identificado como sendo Pedro Augusto, ele foi preso em flagrante, momento em que furtava materiais de uma residência que fica no bairro do Catolé. Este caso chamou a atenção porque um casal se dirigiu até essa guarnição do Corpo de Bombeiros que estava jantando em um restaurante, informando que o indivíduo que estava praticando esse crime, na noite anterior, já tinha furtado em sua residência. E quer saber de uma melhor? Este é o mesmo que, na madrugada do último sábado, 22 para o domingo, efetuou o furto de pelo menos seis condensadoras de ar-condicionado no bairro da Liberdade, deixando um prejuízo de pelo menos 12 mil reais. E na manhã de hoje, ele foi conduzido para um dos presídios aqui de Campina Grande após ter passado por audiência de custódia. E graças à nossa reportagem, entrei em contato com a delegada Nessinha Dantas, que pediu a prisão preventiva do meliante, que agora está fora das ruas de Campina Grande, para trazer paz à sociedade. Eita, mas rapaz, olha só as curambação. Ficaram cinco horas dentro do gabinete. O que interessa a eles é o condensador, é a parte que fica na área externa do ambiente. Porque aquele módulo que fica dentro, ali eles não querem não, porque não tem cobre não. O que eles querem é a parte de trás, a parte que fica o condensador. Ali tem uma serpentina que o gás fica circulando e retirando o calor de dentro do ambiente. O ar-condicionado funciona assim, viu? Ele praticamente não gela, ele retira o calor e aí por isso a temperatura cai. Por isso que o equipamento esquenta, por causa dessa circulação desse gás. Então olha aí, para vender o quê? Uma merreca quebra um aqui para que vale dois, três mil para ganhar cinquenta reais de cobre. Sou um bando de vagabundo, olha aí. E não dá nada não, vai chegar lá na cadeia, não dá nada não. E a gente bancando, eu e você. A gente banca. Comendo comida boa, tem até local para naná, para mexer o zóio. Tem advogado, defensor público, tem tudo. E nós pagando ele ir, né, Rafa?